Bom basicamente eu to de volta, sim, eu to de volta, eu vou gravar vídeos Vai ter série e também um filme que vai ser cancelado Porque vocês não estão gostando mais que eu faço filmes Tudo bem, se vocês não gostam, eu vou fazer uma série do personagem que eu criei Mas antes de fazer essa série, solta essa vinheta Yeah, yes baby Bom, essa série também vai se conectar com os filmes Tudo que você pensar, tudo do multiverso Basicamente, eu não vou dar muitos spoilers Porque as pessoas querem assistir basicamente Não quero dar problemas de spoilers Para quem é novo aqui Basicamente, e sim O protagonista será o mesmo dos filmes anteriores Vai ter essa Na primeira temporada vai ter seis episódios Seis Seis, mano Seis, mano Seis, mano Seis é bastante E também Também Quantas temporadas vai ter? No máximo Vai ter quatro temporadas Quatro E também E também E também Vai ter um filme da série E É Então Basicamente De tudo Tudo que eu estou falando Já está confirmado E tudo sim E essa série vai ser Vai ser no final de maio Sim Então Sigando Sigando Rumo Rumo A quatrocentos inscritos Para quem gosta muito do meu canal Sabe do que eu estou falando Sim Com meu personagem E vai ter novos personagens Personagens Esses Que são muito importantes Para a série Seri E também Vai ter alguns episódios Que algum personagem Específico Vai aparecer Pode fazer votações Porque eu vou começar A fazer as votações Para ver De qual Vai aparecer na série E vocês vão Vocês vão julgar Para ver De qual De De qual Que vocês querem ver Basicamente De De Essa foi a explicação Obrigado Por ter entendido A minha colaboração E esse foi o vídeo Tchau Tchau mesmo Tchau mesmo